Começa esta quarta-feira no Vaticano o Sínodo dos Bispos. E este ano o encontro, que serve para debater o futuro da Igreja Católica, traz novidades. Pela primeira vez, as mulheres vão participar nos debates, tendo sido concedido a mais de 50 o direito de votar o documento final, algo que até agora era apenas reservado aos bispos. Mas outra questão tem envolvido o encontro em polémica. Um grupo de cardeais conservadores e acérrimos críticos do Papa reuniu-se esta terça-feira para pedir a Francisco, que reafirma a doutrina católica em relação à ordenação de sacerdotisas e às uniões homossexuais. Em causa está uma carta enviada aos bispos em julho e divulgada pelo Vaticano no início da semana, onde o sumo pontífice apela a uma maior compreensão da Igreja e sugere abertura para estudar a consagração deste tipo de uniões. A Assembleia é a última etapa de um processo consultivo de quase dois anos, que termina no final do mês. Em cima da mesa vão estar também outros temas, como os abusos sexuais, a possibilidade de as mulheres celebrarem batizados e casamentos e a ordenação de homens casados, como padres. A Assembleia é a primeira e-mãe. A Assembleia é a primeira e-mãe. Obrigado.